Oi, pupuxos! Tudo bem com vocês? E olha quem que a gente vai pintar hoje, o Cebolinha, vestido de pirata, e ele passou a mão no sanção da Mônica, eu tenho certeza que a Mônica está muito furiosa procurando o coelhinho dela. Então tá, pessoal, vamos com essa caloria. O Pirata Cebolinha hoje está usando um chapéu azul e para colorir a roupa dele eu vou usar verde, preto, vermelho e azul escuro. E aí 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 Como vocês sabem, o Sansão é azul e essas folhagenzinhas, essas florzinhas aqui do fundo, nós vamos pintar de cor de rosa. Para os coqueiros, nós vamos usar marrom e dois tons de verde. E esse barco enorme do Pirata Cebolinha, nós vamos pintar em amarelo e lilás. Para essa areia da praia, nós vamos usar marrom e aí você vai faltar o céu e o sol lá no fundo. E é isso aí Fufu, nosso desenho está prontinho. Olha que legal que ficou o Cebolinha de Pirata. Se você também gosta da Turma da Mônica, já deixa o seu joinha. Fiquem com Deus, um grande beijo no coração de todos vocês. E a gente se vê amanhã. Tchau!